Olá pessoal, no Dica em Gotas de hoje nós vamos falar sobre as espinhas, os cravos e aqueles inchaços que deixam a nossa pele com uma aparência como se elas estivessem sujas. Existem alguns óleos essenciais que eles têm ação antibactericida, purificadora e também regenerativa, o que contribui para a limpeza e a desobstrução dos nossos poros. Exemplo disso nós temos o melaleuca, o patioli e também o palma rosa, que são muito indicados para tratamentos de pele. E o que fazer para poder diminuir tudo isso? Bom, você pode antes de dormir fazer uma máscara de argila com algumas gotas de óleo essencial e após você retirar essa máscara, você pode hidratar a pele com óleo de coco vegetal e você vai se encantar com os resultados.